Olá pessoal, Caçadores do Sul em Ação Através, só que hoje não é nenhuma casa antiga nem nada, aqui a gente está fazendo um vídeo para abrir um presente que a gente ganhou. Agradecer ao seu João Carlos Borso, da cidade de São Paulo lá, pelo presente que ele mandou para a gente. Então a gente vai abrir para dar uma olhada o que é esse presente aí. Vou tirar o papel aqui. A gente está, esses presentes que o pessoal manda para a gente, agradecer também a Eliana e a Rosane Zimmermann, né? Que também deram um presente para nós, a gente já mostrou no vídeo onde a gente fez na casa da Eliana, né? Aqui com certeza é uma carta para a gente também, ó, tudo muito bem embalado, ó, o seu João caprichou, hein? Olha aí, ó, são louças, vamos separar aqui, com cuidado. Olha aí, ó, tudo que é tamanho, tudo que é tamanho. Isso aqui vai para o acervo dos Caçadores do Sul. O nosso sonho futuramente é fazer um lugar de exposição para esses presentes, as nossas louças e coisas, né? Que a gente tem e as recordações que a gente vai ganhando também quando a gente faz os vídeos, né? Como o brinquedo de lata do seu Laerte, agradecer o Laerte também, com certeza ele vai ver. A gente postou no Facebook o brinquedo de lata, ó. Então, vamos juntar aqui, assim, assim. Ó essa xicrinha aqui, maravilhosa, tá sem o pires, mas isso a gente arruma, ó. Olha essa aqui, que linda. Japonesa, ó. Uma xícara japonesa. São Caetano. São Caetano também. Muito obrigado, João Carlos. A gente vai ler essa carta aí. Enquanto vocês estão olhando as louças, né? Que ele mandou, eu vou ler a carta, que eu gostei muito da carta. São Paulo, 26 de novembro de 2020. Prezados amigos caçadores do sul, primeiramente, gostaria de agradecer vocês pelos vídeos excelentes que fazem para nós, fãs do canal. Sou muito saudosista e adoro antiguidades. Espero que essas peças que estou enviando para vocês possam abrilhantar ainda mais todas as outras que já possuem e tive o prazer de ver em um vídeo. Excelentes peças vocês possuem. Tenho certeza que logo o alemão realizará o sonho em ter um espaço para um museu e colocá-las em exposição. Essas peças foram produzidas pelas indústrias Matarazzo nos anos 40 e 50. Uma é japonesa. Preciso muito conhecer o belíssimo estado do Rio Grande do Sul e, quem sabe, visitar o Museu dos Caçadores do Sul. Desde já, agradeço por tudo. Grande abraço a todos. João Carlos Borso. Observação. Alemão. Eu, como descendente de italiano, sou palestrino doente. Palmeirense de sangue verde. Mas, no sul, gosto do Grêmio. Aí, já está valendo, seu João Carlos. Está valendo. Já está tudo certo. Tá, pessoal? Então, era isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pelo presente. E, realmente, o nosso maior sonho, assim, coisa que tira o sono da gente, é ter um espaço onde a gente pudesse colocar as coisas legais que a gente ganha de presente ou que a gente já tem de longa data, de mais tempo. Até porque isso aqui é um vício que eu herdei do pai, né, que gosta muito de coisas antigas, acabou me contagiando de uma forma, assim, muito forte. E a gente vai tocar, assim, adiante e vai dar certo esse sonho, assim. Fé em Deus que um dia vai dar certo. Tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho